olá seguidores do canal da caviar cosméticos sempre trazendo novidades em produtos para vocês hoje vamos apresentar da bex fita profissional o max repair finalizador de brilho ele vem no tamanho de 60 ml e foi desenvolvido para os cabelos com pontas duplas e todos os tipos de cabelo sua fórmula enriquecida com queratina silicone argã e ojom deixa os cabelos hidratados leves macios sedosos e sem frizz evita a formação de pontas duplas promove brilho intensifica a coloração deixando a cor radiante e repara as fibras danificadas e protege os fios restaurando a sua elasticidade o max repair da dex vita profissional você encontra aqui na caviar cosméticos lembrando que entregamos para todo o brasil